Fala galera, meu nome é Lucas, eu sou da banda Fresno e meu negócio é andar de bike. Vamos lá de Porto Alegre, teu irmão mais velho, que ele, ah, tô andando de bike, tô andando de bike pra caramba, mas, putz, não tem um médico em contato com ele diário assim, então, mas ele sempre falava. E aí um dia eu entrei na loja, ah, vou olhar essas bikes aí, putz, obviamente saí de lá com uma. Desde sempre também, eu sempre me forcei a andar na rua, enfiar a cara assim, também li bastante na internet sobre como me comportar na rua, que às vezes é muito mais do que o que a cartilha de um detran da vida diz, sabe? Eu acho que tem coisas, tem dicas assim, que são mais importantes do que esse papo de, ah, anda perto da guia, não sei o que. Tem coisas que, meu, tem ruas que se for andar perto da guia, tu vai ser atropelado, tá ligado? Então, eu comecei a pegar essa manhã da cidade, assim, simplesmente andando em grupo com outras pessoas, vai aprendendo com o cara que anda mais tempo, e aí eu fui pegando a manhã. Bom, essa aqui é a que eu mais uso mesmo, é do dia a dia, ela é uma bike Fixed Gear, bem de alto desempenho, assim, ela pesa uns 6 quilos e ela é muito animal. O mountain bike, basicamente, é a escada padrão em São Paulo, que é um terreno montanhoso, tipo, cheio de meio fio, essa aqui tu desce uma escada, da BMX clássica dos anos 80, né, com a área estrela e tal, e que aí eu vi numa loja e falei, pá, eu não consegui segurar, aquela roxa da Karen, essa roxa é uma fixa da Karen, que ela montou na Espanha, essa aqui é uma do pai da Karen, essa amarelona aí, tu vê que ela é bem roots, e aquela ali é uma outra fixa, que tá sem a roda de trás, porque a roda de trás estragou, que aí eu fico meio que revezando, assim, a fixa do dia a dia. Tchau, tchau.